Agora, muita gente também reclama que não tá dormindo bem. Sono leve, acorda se sentindo cansado, e algumas até recorrem a medicamentos pra dormir, e tem gente que toma medicamento a vida inteira pra dormir, e aí tá se questionando de outras coisas. Então a missão hoje é rever essas atitudes que atrapalham a hora de dormir, aprender a fazer a higiene do sono, e também alertar pro perigo desse uso descontrolado de medicação pra dormir, tá? Aí eu converso com a neurologista, doutora Ana Paula Pena Dias. Segundo os nossos amigos, porque não é só no meu crivo, a miss dos médicos. Ai, meu Deus! Ela é, olha lá! Esse pessoal da Rede Vida, miente de a Rede Vida! Não é linda essa médica? Sou muito fã, viu? Eu até tava falando isso no histórico da doutora Ana Paula, por vários motivos. Porque ela é uma médica, assim, linda, extremamente simpática, mas extremamente excelente. E quando eu falo de excelente, é trabalhar com excelência, é buscar soluções, é estudar sem parar, é ver o que a medicina tá trazendo de novidade, por conta disso que ela é a neurologista da minha mãe. Ai, que linda! Maravilhosa! Mesmo que por telemedicina! Ela tá aqui em São Paulo e minha mãe no Rio, mas mesmo assim... Verdade, verdade! Quem sabe faz, né, gente? Ai, obrigada! Gente, quem tem amigo tem tudo, né? Vocês já perceberam, porque eu era uma fã da Cláudia, eu era uma fã do programa, e participei a primeira vez, Cláudia, no meio da pandemia, né? E aí nos aproximamos, Instagram e tal, ficamos amigas, e até minhas filhas já vieram aqui no programa. Hoje eu cuido... Boas, queridas! Um beijo pra elas! Te amam! Hoje nós somos amigas, nossos maridos, eu cuido da dona Deilda, linda, e é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade e pelo carinho de sempre, como eu sou recebida aqui. Eu agradeço e também em nome de todos os nossos telespectadores, tá? Porque eles também gostam muito de você e eles comentam no meu Instagram. Eu sei disso, obrigada! Bom, falar de sono, eu acho que nunca foi tão importante, porque é impressionante. Não tem uma pessoa que eu converse, que não reclame de estar dormindo mal. O que que tá acontecendo, doutora? Claro, eu acho que são vários fatores, assim, né? Eu acho que, na atualidade, nós estamos aí com uma questão de muita ansiedade, muito estresse, muitos sintomas depressivos, principalmente aí no pós-pandemia, né? E isso vem gerando um impacto negativo no nosso sono. Além disso, pelas questões econômicas, muita gente tem se excedido na quantidade de horas trabalhadas, a gente já até falou do burnout, né? Numa outra ocasião com a nossa querida Isabela Camargo. E com isso, a gente vai reduzindo. Ou porque não consegue dormir direito, porque de repente você tem uma insônia, ou porque você voluntariamente encurta o teu período de sono para, de repente, produzir mais, trabalhar mais, o que é uma tremenda bobagem. Porque no dia seguinte, se você não dorme bem, você tem um impacto cognitivo muito ruim. Você acaba não tendo concentração, memória, atenção, a tua linguagem fica prejudicada. A gente fica assim, parece que com a inteligência menor, né? Então, essa coisa de vou dormir menos para trabalhar mais é um tremendo de um tiro no pé. Então, eu acho que são essas duas questões, né? E aí, todo mundo está dormindo mal mesmo. Lembrar, Cláudio, que dormir mal vai impactar a saúde de uma forma negativa como um todo, assim. Quem dorme mal não é só que vai estar menos inteligente no dia seguinte. Quem dorme mal vai, por exemplo, ter problemas no seu controle de peso, né? As mulheres têm essa questão de dificuldade para perder peso, principalmente depois de uma certa idade. E já está comprovado, através de estudos científicos, que quem dorme mal altera diretamente substâncias, hormônios ligados ao emagrecimento e à saciedade. Então, por exemplo, dormir mal vai reduzir a quantidade de leptina, que é ligado à saciedade, e vai aumentar a quantidade de grelina, que é o hormônio da fome. Então, você fica menos saciado e com mais fome, só porque dormiu mal, por exemplo. Quem dorme mal também vai ter uma dificuldade imunológica, né? Então, nesse tempo aí do Covid, da gripe que está voltando, né? A gente sabe quanto é importante manter o nosso sistema imunológico bom, preservado, fortalecido. E dormir mal, obviamente, vai te deixar mais frágil, né? Nesse aspecto. Além disso, a gente tem as questões, inúmeros trabalhos de doenças cardiovasculares, né? Dormir mal vai aumentar a tua quantidade de cortisol, de adrenalina, que vai impactar na tua pressão, você vai ter hipertensão, aumenta fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, e por aí vai, além dos transtornos mentais, ansiedade, depressão. Então, tudo isso acaba virando um ciclo vicioso muito ruim. Olha lá, gente, quantos malefícios, né? Aí, está todo mundo assim, tá, doutora, mas eu não consigo dormir bem. Existe mesmo essa higiene do sono? Existe, Cláudio, existe, é comprovado, através de estudos científicos, super validados. A higiene do sono não é conversa para boi dormir. A higiene do sono, eu costumo falar assim, ó, se você não acredita, pratique, pratique, mas assim, pelo menos por 21 dias seguidos, porque 21 dias é o tempo que a gente precisa para mudar um hábito, né? Não adianta fazer três dias, né? É no mínimo 21 dias, tá? E essa questão do higiene do sono é super importante. Então, de forma geral, né? Para quem não entende direito essa linguagem da higiene do sono, vamos lá. Nunca é demais a gente repetir. Três horas antes de dormir, pessoal, você não vai comer mais nada, tá? E, por exemplo, essa última refeição, três horas antes de dormir, tentar fazer com que seja uma refeição mais leve, né? Não adianta também três horas antes de dormir comer uma feijoada, tá? Tem que ser uma comida mais leve. Duas horas antes de dormir, Cláudio, você não vai ver nada relacionado a trabalho, tá? Porque sempre que a gente pensa em alguma coisa relacionada a trabalho, a gente acaba gerando um estado de alerta, atenção, tá? E uma hora antes de dormir, nada de telas, nada de celular, de tablet, de computador, tá? De preferência, nada também de televisão. Porque todos esses aparelhos eletrônicos emitem uma luz azul que reduz a produção de melatonina, que é o hormônio natural do sono, tá bom? Então, nessa uma hora aí, antes de dormir, o que é legal? Você ir pra cama, que você não deve usar cama, então, antes disso. Vamos deixar a cama para dormir, tá bom? O teu corpo, ele tem que entender que deitar na cama é sinônimo de dormir, de relaxamento pro sono. e aí você deitou na cama uma hora antes do sono, você, por exemplo, vai abrir um livro, a Bíblia, tá? Com uma luzinha amarela, tá? Um abajurzinho amarelo, uma temperatura confortável, não pode estar nem muito calor, nem muito frio, uma roupa leve, e você vai fazer isso. Se ainda assim você tiver dificuldade, você tenta fazer uma prática de respiração, de meditação, fecha o olho, vai tirando ali da cabeça tudo que tá te prejudicando, procura respirar, inspirando, contando até quatro, lentamente, segura um pouquinho o ar, e depois solta, respirando mais quatro na expiração. Eu tenho certeza que isso vai melhorar a qualidade do teu sono se você fizer isso por 21 dias seguidos. Outra coisa importante é sempre ir deitar e acordar mais ou menos no mesmo horário, inclusive aos finais de semana, porque se você acorda todo dia às seis da manhã e no final de semana acorda às onze, bagunça tudo, tá bom? Então sempre mais ou menos no mesmo horário. É, vocês que me acompanham já sabem que eu sou assim, né? Eu tenho que dormir às dez para acordar às sete, às vezes às oito, gente, que eu sou do minhoca mesmo, eu gosto de dormir de nove a dez horas por noite, isso aqui é muito. Maravilha. Não, é muito nada, olha como ela está linda, olha como ela está, olha essa pele, esse cabelo, é isso, é sono. Agora, você sabe que o que você falou, né, da gente respeitar o horário da importância, quando eu preciso, por algum motivo, dormir um pouco mais tarde, eu sinto uma diferença gigantesca na qualidade do sono. Ontem eu tive um trabalho e eu trabalhei agitada até tarde, né, apresentando um evento, então para dormir foi muito mais difícil e ainda tive insônia de quebra porque a cabeça fica ligada e fica trabalhando. Então, realmente, vale a pena fazer essa experiência por esses 21 dias como está sugerindo a doutora Ana Paula. Eu posso sugerir uma meditação que me ajuda muito? Mas é lógico, a gente quer saber o segredo dessa mulher maravilhosa. É uma meditação guiada, até usei essa noite, aliás, eu quero mandar um beijo para a minha filha maravilhosa, a Kalina, que vocês conhecem, seguem lá no Instagram, ela fez uma coisa tão gostosinha para mim, ela me emprestou, ela falou, mãe, deixa eu te preparar. Ela falou, toma um banho bem gostoso, aí ela apagou a luz, daqui a pouco vem ela com um abajur de ursinho azul, aí colocou lá no banho e falou, fica aí na banheira um pouco, aí botou uma música calminha e eu fiquei lá. Aí ela falou, agora, leva esse abajurzinho lá para o seu quarto, até postei no meu Instagram a coisa mais fofa e aí eu realmente relaxei. Que lindo. Mas, como eu estava muito agitada, até no meio da noite eu acordei e aí eu liguei a minha meditação guiada, que é uma meditação guiada de uma escritora, ela já faleceu, que é a Louise Hay, a gente até tem uma representante que volta e meia está aqui, que é uma querida, mas, e essa meditação nos ajuda muito, sabe? Porque ela vai falando pouquinho aos pouquinhos, assim, o que é que a gente tem que fazer. Então é maravilhoso. Isso é incrível, isso é incrível. Agora, doutora, remédio para dormir. Tem gente que usa há anos, graças a Deus eu não uso, mas e aí? Usa, não usa, como é que faz? Olha, Cláudio, a princípio a regra é não usa, tá? Não usa, não usa, não usa, a não ser em casos extremos e com acompanhamento médico rigoroso. E aí a gente, quando precisa usar, a gente usa por curto período, tá? Os remédios para dormir, eu acho até que a gente já falou isso aqui uma vez no programa, eles impactam a longo prazo a memória, tá? A gente tem hoje em dia já trabalhos mostrando que aqueles calmantezinhos, né? Que todo mundo gostava de usar, os faixa preta, e até o próprio Zolpidem, que hoje em dia muita gente usa aí para substituir o faixa preta, eles estão sim relacionados a declínio cognitivo futuro e até um risco maior de Alzheimer, tá? Então tem que tentar se livrar disso, né, gente? Com certeza. E tem saída, tá? Assim, no consultório, eu mesma e vários colegas, vários estudos de pessoas que conseguem fazer aí um desmame de pessoas que usavam há 30, 40 anos dois, três comprimidos de benzodiazepínicos, né, de medicações faixa preta, a gente consegue fazer isso, tá? Através de uma substituição por alguma coisa mais leve, às vezes é necessário entrar com antidepressivo, as próprias medidas de higiene do sono, a prática constante de atividade física, que é algo que a gente sempre bate nessa tecla para quem quer dormir bem, tem que ter uma prática de atividade física, como você sempre fala para a gente, né? Então, assim, é mudança de hábito, não tem jeito. Mas, assim, muito mais fácil, bem acompanhado. E é por isso que a gente está hoje conversando com a doutora Ana Paula Pena. E eu realmente falo para você, está tomando medicação para dormir há anos? Gente, uma consulta por telemedicina com certeza vai fazer toda a diferença, conversa com ela. E vamos programar esse desmame, depois eu quero que vocês contem para mim como é que foi, tá? E aproveitar essas substituições aí e todas as dicas que ela vai passar. Vou passar aqui seus contatos, tá bom? Por favor, Cláudia. É neuroanapaulapena, neuroanapaulapena.com.br, neuroanapaulapena.com.br. A gente falou de memória, se você tiver já com problema de memória acentuado, também procure, porque ela é uma excelente especialista. E no Instagram, draanapaulapena. Tem muita informação por lá, eu estou gostando muito do seu Instagram, tem nos ajudado bastante, viu? Se você me permite mais um segundinho, lá no link da bio do meu Instagram, eu agora estou participando de um programa que vai começar em janeiro, chama P28, com vários profissionais de saúde, para mudança de hábito, de rotina, que vai começar em janeiro, são 28 dias de mudança, eu vou estar lá falando de sono, de ansiedade, de burnout, tem gente falando de emagrecimento, meditação, corrida, vai ser um espetáculo. Que sensacional, 28 dias para você mudar de vida e viver realmente muito melhor. Muito obrigada, Ana Paula Pena, e vai lá no link e já se inscreve nesse programa. Até a próxima. Vem cá você comigo, você sabe que está associado ao sono de boa qualidade também? Uma pele bonita, um cabelo bonito, né? Exatamente.